Bom pessoal, eu cheguei aqui na Fontana de Treve, que é um ponto muito visitado aqui em Roma. Olha que lindo. É muito lindo, gente. É muito lindo. Lindo, lindo, lindo. Esse monumento ali é incrível. É um monumento incrível. Bom pessoal, eu estou aqui em Lampunano. Eu estou aqui em Lampunano. Aqui, pessoal, está chovendo muito aqui em Milão, gente. Muita chuva aqui em Milão. Estou indo lá. Eu estava ali, pessoal. Fui comer ali. Fui comer a pizza ali, pessoal. E voltei. Pessoal, hoje o dia todo... Quer dizer, de manhã não estava chovendo. Começou a chover a parte de tarde. E muita chuva. Olha a água ali, gente. Milão é uma cidade que chove muito, gente. No inverno só chuva, 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 chuva. É roupa assim. É roupa toda. É assim. Agora, só que Milão é uma cidade onde chove bastante e faz bastante frio no inverno. Lampunano. Aqui é Lampunano, gente. Lampunano. É o bairro Lampunano. Esses prédios são lindos, gente. Não sei o que é isso. Um prédio bonito. Uma coisa que eu acho bem rata aqui na... Aquele Milão, gente, é café. Café, 1,5 R, Itália. Cappuccino, 1,5 R, Cappuccino. Cappuccino muito bom, 1,5 R, Cappuccino. Bom, tem bairro que é caro. Tem bairro que você paga o CG1,1 R, Cappuccino. Mas, normalmente, 1,5 R, Cappuccino. Então, é bem barato o Cappuccino. Aqui, você come muito, muito pizza. Eu não consegui encontrar um restaurante para comer. Só pizza, 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 pizza. Aqui em Milão, só pizza, pizza, pizza. Você fica farto de comer pizza. Já é por isso que eu vou deixar o Itália, gente. Não dá. Só pizza, pizza. Não encontro nenhum restaurante de jeito para comer aqui em Milão. Entendeu? Olha ali. Talvez, talvez, geral, não consigo, gente. Pessoal, Flixbus. Flixbus. Vou apanhar Flixbus aqui. Estou indo para Roma. De Flixbus. Vou sair aqui às 20h30, gente. 20h30. Chego lá às 5h30, mais ou menos. Estou aqui em Lampunano. Entendeu? Lampunano. Entendeu? Olha o Flixbus ali. Pessoas ali vendo Flixbus. Bom, pessoal. Chegou aqui o Flixbus. Chegou aqui o meu ônibus, meu autocarro. Olha, chegou aqui o meu ônibus. Vou apanhar o ônibus aqui para Roma. Olha, parou aqui o ônibus. Ele vai controlar já o bilhete e a passagem. E a bagagem. É tudo no celular, olha. É tudo no celular. Olha, tudo no celular. Olha como eles fazem aí. Olha para você ter uma ideia de como eles fazem. Estou de base assim, olha. Vou mostrar para vocês como é que eles fazem. Aqui coloca a bagagem. Controle de passagem. Passagem. Mas vou controlar a passagem. Olha ali. Mas controla a passagem. Depois é a bagagem. Bom, pessoal. Estou aqui na estação de metro. Aqui é Roma. Olha ali. Estou aqui na estação de metro de Tiburtina. Estou aqui no Tiburtina. Vou fazer carregamento aqui. Vamos ver como fazer carregamento aqui. Aqui tem isso aqui. Não precisa. Vou colocar aqui em inglês. E daí você vem aqui. 24 horas. Rama 24 horas. Rama 24 horas. Rama 24 horas. Você vai comprar. Você vai comprar o seu etiquete de 24 horas. Entendeu? Ali vou colocar o cartão. Vou colocar aqui a aproximação. Olha. Já deu. Vai sair ali pessoal. Já deu. Já saiu aqui pessoal. Olha. Yes. Vou pedir o meu recibo. Esse é o cartão de aqui. Olha. Esse é o meu recibo aqui. Olha. Custou R$100. Esse aqui. Esse aqui dá para andar aqui. 24 horas. Dá para andar esse cartão aqui. Cartão de aqui. 24 horas. Metro e autocarro. Não é pior. É. Tá. Olha pessoal. Ali está o Coliseu. Kosra. Tô aqui no Coliseu hoje. Aqui é o famoso Coliseu De Rama Ali fica a estação Entendeu? Você sai de Ali fica a estação de metrô Que é Colosseu Você sai da estação Colosseu E Coliseu fica aqui, gente Bom pessoal, estou aqui ainda no Centro Store Estou passeando aqui no Centro Store Cheguei nesse palácio aqui Nesse monumento aqui Já estive lá dentro E uns tempos atrás Quando eu estive aqui em Rama É um palácio bem bonito Lugar incrível, gente Mas ainda está fechado, não sei por que Agora está fechado Não sei se vai abrir mais tarde Ou se vai continuar fechado Não sei o que está acontecendo Olha ali, gente Sol pessoal Hoje está fazendo calor aqui Calor aqui em Rama Está solo aqui Um calorzinho gostoso Olha como eu estou aqui Top 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 Olha como eu estou aqui EAR Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui é a alma. Esse aqui, duas bolas, 3G, gente. Aqui. Nesse braço. Duas bolas, 3G. Manga e coco. Ótimo. Ótimo. Novamente esse cafezinho aqui é o Guidesh, mas aqui como eu tô no Vaticano, é, como eu tô aqui no Vaticano, pessoal, ali é R$2,50, essa água é o mesmo, aqui como eu tô aqui no Vaticano é R$2,00, é mais ou menos assim.